E fechou entre os dois, botou na frente, agora tentando a chegada do Edinho, chegou bem, Marinho se recuperando. Essa é a etapa inicial, olha o Bill recebendo uma jogada de ataque na frente, mexeu, puxou com a direita, botou pro Renato no chute, bola pela direita, o chute. Você vê a bola bem enfiada e o giro. Olha a bola do Elan, você vai rever aí, como chutou o Renato, o Marinho, chegada do Edder. Passa agora com o Geninho, dá um lançamento esticado pro Renato, será que vai dar, o Marinho vai atrás dele e o Renato tenta tocar na bola. Ficou ali parado no Marcelinho, o Demar cobra agora fechado, de novo a cabeça do Marinho e a bola pela linha de fundo à direita do goleiro Wilson. E perigo essa cabeçada do capitão Marinho aparecendo como homem surpresa aqui no primeiro lance da cobrança do Edder. Está indo muito bem, olha a cobrança do Marcinho, jogou fechado, toque de cabeça e escanteio. Vai permanecer lá o Marcelão pra buscar o toque de cabeça. Foi também o Marcelo Moura, os dois saqueiros. Precisa ocupar mais o espaço do campo quando tem a bola.